Não sei por que você se for Meu mundo ficou tão vazio Por que você me abandonou Agora tudo está tão frio Nada mais tem o mesmo sentido Nada mais tem o mesmo valor Nenhum beijo me provoca arrepio Sua ausência me dá pavor Tenho medo de encarar o mundo Tenho medo de não suportar Tenho medo, eu morro de medo De me perder e não te encontrar Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Cadê meu amor que quando eu sinto dor Cadê meu amor que quando eu choro me acolhe? Mato Grosso e Matias Tenho medo de encarar o mundo Tenho medo de não suportar Tenho medo, eu morro de medo Cadê meu amor que quando eu sinto dor me acolhe? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Amém